Olá, como vai? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Ao longo de quase 2 mil anos de história, será mesmo que todos os 266 papas seguiram à risca os pilares do cristianismo? Embora seja comum imaginar que, para chegar ao posto de líder da igreja católica, a pessoa tenha que ser um exemplo a ser seguido, o que a história mostra é que isso nem sempre aconteceu. Entre todas as figuras que assumiram o papado, o nome se destacou como o mais polêmico e corrupto de todos. Alexandre VI, da venda de cargos na igreja à contratação de 50 cortesãs para uma noite de orgia. Basta saber um pouco sobre a história para entender por que ele abalou as estruturas da igreja. Desde antes de alcançar o papado, ele vivia uma vida de suborno, sempre com a intenção de ganhar mais poder e enriquecer seus familiares e pessoas mais próximas. É por isso que antes de falar sobre a história dele como líder da igreja católica, nós precisamos entender como essa figura polêmica chegou ao poder. Alexandre VI nasceu como Rodrigo Borgia no ano de 1431, na cidade espanhola de Xativa. Sua família era composta por vários nobres da Espanha, que se tornaram famosos durante o Renascimento por alcançar muita riqueza e poder em terras espanholas e na península italiana. Isso fez com que os Borgias chegassem a altos cargos na sociedade, sobretudo dentro da igreja. A situação ficou ainda melhor quando Alfonso de Borgia, o tio de Rodrigo, foi nomeado ao papado em 1455, tornando-se o papa Calisto III. Com esse acontecimento, não demorou muito para que os Borgias ganhassem ainda mais destaque no meio religioso. Vários membros da família ganharam cargos na igreja e seu sobrinho, Rodrigo, não ficou de fora. Com 25 anos na época, o futuro Alexandre VI já tinha estudado direito em Bolonha e foi nomeado cardeal. Rodrigo recebeu elogios por ser bonito, alto e ter ótimas habilidades para lidar com questões financeiras, o que o fez ganhar mais importância e o cargo de vice-chanceler no ano seguinte. Só que a fama dele não era apenas essa. O que a história conta é que não demorou muito para que ele se envolvesse com orgias e subornos, algo que até rendeu um alerta para o sucessor de seu tio. Quando o papa Pio II se tornou líder da igreja em 1458, ele manteve um relacionamento amigável com os Borgias, sobretudo com Rodrigo, a ponto de avisá-lo que suas festas sexuais eram impróprias aos olhos da instituição. No entanto, isso não impediu Rodrigo de continuar com sua vida que nada tinha a ver com os padrões católicos. Para você ter uma ideia, no século XV, não era incomum que homens importantes na sociedade tivessem casos com amantes. E Rodrigo teve dois que se tornaram amplamente conhecidos. Um deles foi com Vanotza dei Catanei e o outro com Giulia Farnese. Mas havia um detalhe. É, as duas eram casadas com homens da nobreza. No caso de Giulia, a forma com que o relacionamento aconteceu seria destaque em portais de fofoca atualmente. Isso porque o próprio Rodrigo foi quem sediou o casamento entre ela e o marido. Sem falar, é claro, que ele tinha 58 anos e Giulia tinha 15. Rodrigo também teria gerado ainda mais controvérsia ao admitir que gerou quatro filhos. César, Giovanni, Lucrécia e Geoffrey, com sua outra amante, Vanotza. Fora esses, ele ainda teve mais quatro filhos com outras mulheres e possivelmente um com Giulia. Ainda assim, pela vida que Rodrigo levou com relacionamentos com outras mulheres e prostitutas, não é exagero dizer que provavelmente ele teve outros filhos que não se tornaram conhecidos. O fato é que, independentemente dessa vida devassa, a vontade de Rodrigo de conseguir mais poder fez com que ele se tornasse papa. E isso, meu caro, abriu as portas para que seus atos corruptos aumentassem consideravelmente. Quando o papa Inocêncio VIII morreu em 1492, vários candidatos ao oposto começaram a mexer aos pauzinhos e Rodrigo foi um deles. O então vice-chanceler tinha 61 anos na época e fez a mesma coisa que seu tio havia feito anos antes. Subornou os cardeais do conclave. Ele ofereceu terras, cargos elevados na igreja e até mesmo mulas com várias cargas cheias de prata. O resultado? O resultado, a maioria dos votos foi para Rodrigo e ele assumiu o posto de papa alguns meses depois da morte de Inocêncio. Nascia então, em agosto de 1492, o papa Alexandre VI. Esse marco na história foi um ponto de virada para a família Borja, que acabou sendo bastante beneficiada durante o reinado. Em pouco tempo, o novo papa escolheu dez de seus familiares e os nomeou cardeais, incluindo o filho César, que tinha 18 anos. Além dele, outra figura que recebeu os privilégios de um cardeal foi Alessandro Farnese, irmão de sua amante Giulia Farnese, e que também conseguiu assumir o papado em 1534, com o nome de Paulo III. Além disso, enquanto esteve no poder, Alexandre VI presenteou alguns aliados com feudos em regiões de influência e praticou constantemente a simonia, uma das ações mais problemáticas no contexto religioso. Caso você não saiba, a simonia representa a venda de cargos eclesiásticos, bênçãos, supostos favores divinos, objetos sagrados e bens espirituais. Como se não bastasse, Alexandre ainda aproveitava de sua riqueza como papa para ter uma vida repleta de luxo, cheia de festas e cerimônias, muitas que eram totalmente opostas ao que se espera do líder católico. A mais famosa de todas aconteceu no dia 30 de outubro de 1501, quando Alexandre usou o Palácio Apostólico, que é a residência oficial do papado, para realizar o chamado Banquete das Cortesãs. O próprio nome já dá uma pista do que aconteceu, mas pode deixar que eu conto os detalhes. Na noite em questão, Alexandre VI se reuniu com o filho César e mais algumas pessoas próximas para realizar uma orgia com 50 prostitutas. Tudo teria começado com um banquete, seguido por um leilão das roupas das cortesãs e uma dança com praticamente todo mundo sem roupa. Logo depois, os convidados, as acompanhantes e até mesmo os membros do clero deram início a uma atividade sexual em grupo, que acabou se tornando uma espécie de competição. Ao que parece, os orgasmos de cada homem foram registrados para que Alexandre VI apreciasse a virilidade de cada um. Os que conseguissem ter mais relações sexuais ganhavam prêmios, como mantos de seda e túnicas. Ao longo dos anos, os historiadores do próprio Vaticano passaram a questionar se essa noite realmente aconteceu. Afinal, não é um ponto positivo para a história da Igreja Católica? Uma das provas mais sórdidas de que o banquete das cortesãs foi real está no diário do mestre de cerimônias da época, Johann Burtschard. Ele fez um relato bem detalhado e chocante da noite, assim como criticou abertamente as histórias envolvendo o Papa. Em uma das passagens do diário, ele diz que foram cometidos atos de libertinagem terríveis e monstruosos, sem nenhum respeito por Deus. Johann relata ainda que incesto e estupros eram incontáveis e que grandes multidões de cortesãs frequentavam o palácio. Além da corrupção e das várias manobras políticas, a história também conta que muitos adversários do Papa foram envenenados para não causarem maiores problemas. Já entre seus atos políticos mais famosos está a assinatura de várias bulas alexandrinas, que basicamente eram acordos para dividir as terras portuguesas e espanholas no chamado novo mundo. Caso você não tenha percebido, o papado de Alexandre VI aconteceu justamente na época das grandes navegações. E uma das descobertas que os espanhóis fizeram durante a busca por novas rotas foi que havia um grande continente no meio do caminho. Nesse contexto, uma das bulas que nos interessa é a Bula Interquetera, responsável por delimitar uma linha imaginária para dividir as conquistas entre Portugal e Espanha. Ela dividia as terras a partir de cem léguas das ilhas de Cabo Verde. O lado oeste ficou com a Espanha e o leste com Portugal. Só que essa divisão não agradou muito ao rei português Dom João II. Com isso, o monarca pediu que o acordo fosse revisado. Foi então que no dia 7 de julho de 1494 surgiu o famoso Tratado de Tordesilhas para aumentar a linha imaginária para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Agora, voltando ao que aconteceu depois do Banquete das Cortesães, o que eu posso te dizer é que a vida de Alexandre VI não durou muito. No ano de 1503, tanto o Papa quanto o filho César ficaram gravemente doentes. Enquanto César conseguiu sobreviver, Alexandre, com 72 anos, acabou morrendo depois de sofrer de alguns sintomas bem estranhos, como inchaço no corpo e perda de cor. Ao longo dos anos, duas suspeitas recaíram sobre sua morte, que ele tenha sido vítima de malária ou de envenenamento. Há quem diga que ele teria sido envenenado por engano pelo filho César, que queria envenenar o cardeal Adriano Castellese. Seja como for, esse pode ter sido o fim da vida de Alexandre VI e o encerramento de seu reinado de 11 anos. Só que, definitivamente, a história o manteve vivo. Seus pecados abalaram de tamanha forma a Igreja Católica, que um de seus sucessores, o Papa Júlio II, chegou a dizer que não viveria nos mesmos aposentos em que viveram os Borgias. Tanto é que, mesmo depois da morte de Júlio, os quartos da família ficaram fechados até o século XIX. Essa foi a história do Papa mais polêmico da história. Deixe nos comentários a sua opinião e até mais. Um grande abraço. Tchau!